Pô, Vinícius, você errou o caminho de novo, cara! Mas você que tá com GPS, meu! Não, vamos parar e perguntar pra alguém. Amigo, sabe onde fica o bar de sofrocito? A gente vai fazer umas modas lá hoje, a gente tá perdido. Tamo atrasado. Vocês são cantor, né? Fica ali pra baixo, na esquina ali. Ó, amigo, valeu, hein? Até mais! Já que vocês são cantor, por que vocês não fazem uma música com a minha história? Ela me largou. Ficou eu aqui. Eu, Cachorro e o Litro. Eu, Cachorro e o quê? Eu, Cachorro e o Litro. Eu, Cachorro e o Litro. Dá uma moda, Vinícius. Eu, Cachorro e o Litro. Amigão, pode deixar. O Brasil inteiro vai conhecer a sua história, hein? Aô, garçom! Desce mais uma e vem com o Maico e Vinícius. Encontrei um cachorro na rua, igual eu jogado. Estava lambendo suas feridas e eu tomando minha pinga. Ele me contou sua história e eu contei a minha. Os dois sentados na calçada com as histórias parecidas. E tudo que eu, Cachorro e o 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 Viva. Eu, Cachorro e o Bico em frente ao Mar no Bico em frente ao Bar no São Francisco. E de gola em gola eu vou bebendo até perder o meu juízo. Dá um cachorro e o litro. Se a bandida não voltar, eu e o cachorro vamos nos mudar pro bar. Aô, Jadson! Jadson! Chega pra cá que o litro tá secando, amigos. Deixa um gole pra nós, companheiro. E tudo que eu bebo eu choro. E o cachorro late o Viva. Tadinho foi abandonado. E ó, sou eu que fui largado. E de gola em gola eu vou bebendo até perder o meu juízo. Eu, o cachorro e o litro. Virando a garrafa no Bico em frente ao Bar do São Francisco. E de gola em gola eu vou bebendo até perder o meu juízo. Eu, o cachorro e o litro. Se a bandida não voltar, eu e o cachorro vamos nos mudar pro bar. Valeu, Maicon e Vinícius!